Barbixa, que imagem! Ué, você não tem NET HD também? Bom, é tipo NET HD lá. É, mas tem NOW, essa locadora com mais de 4 mil títulos. Você escolhe, clica e vê na hora? Não, não. Lá tem tipo daqui a pouco, assim. E como é que você faz pra ver filmes, então? Eu baixo. Tipo, baixo na casa dos amigos. Comprou o ingresso? NET HD com NOW. A maior programação em HD da TV por assinatura. Assine já! A maior programação em HD.